Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. MC Daniel faz show aí no Rio de Janeiro e Mel Maia comemora os sucessos do seu amado. Vamos acompanhar aí o vídeo? Não vai ter como eu ir hoje porque eu vou no show de um amigo meu que vai fazer aqui no Rio de Janeiro. Nossa, vai quebrar de verdade. Para os amiguinhos que ficam seguindo e desseguindo o Daniel todo dia, ele me conta e a gente fica tipo rindo, sabe? Juntos. É ou não é, Daniel? Com certeza, amor. Você sabe de tudo, vê tudo. Eu não vejo, ele me conta. Para as pessoas não acharem que eu sou tótica. Não, isso não é, Daniel. Isso é questão de mostrar as máscaras das pessoas, né? Só mostrar quem é que é. É, galerinha que eu sigo, que eu admiro ficar seguindo e desseguindo todo dia para chamar a atenção do Fafá. E aí, Galera? E aí, Galera? E aí, Galera? Todo respeito do mundo. Quem é essa mulher maravilhosa? Eu sou o mundo da Balmê. Achei que ia falar de você? Compratamente de Balmê. E aí, Galera? Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.